Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nós estamos aqui hoje com o Stickbox do Marcos Vinícius. Marcos Vinícius pediu com o tema do King of Fight. Então tá aqui confeccionado com o Kyo vs Iori aí e utilizando os botões de acrílico roxo. Só vamos aqui colocar uma batalhazinha aqui só pra mostrar o controle em funcionamento aí. O Marcos comprou comigo pelo Mercado Livre, entrou lá e depois selecionou o que ele queria aqui. Bom, então tá aí a demonstração rápida aí do Stickbox do Marcos Vinícius. Agradeço a vocês que viram o vídeo aí, tem acompanhado o meu canal aí. É vocês que ajudam aí no sucesso dos meus produtos aí. O pessoal tem compartilhado, tem espalhado os vídeos aí. Essa versão dele é a versão que tem o acionamento turbo. Então nós temos aqui o Option, temos aqui o Touch, a função turbo e o modo. É isso aí. Agradeço a todos vocês. Aquele abraço. Valeu!